Coitão de ouro no pescoço, muita fumaça na minha mente Ela sabe que eu sou lada, tira a dente Coitão de ouro no pescoço, muita fumaça na minha mente Ela sabe que eu sou lada, tira a dente Rimas em três, dois, um, rima Vô mina, dá uma imazona, por isso agora mano você vai perder Faço pro history que é bom, rima da hora para exercer Você dá série também, só que eu faço rima agora que propôs A engraçado que em terra de 011 sou 01 e você é 02 Vem depois, sinceramente agora se apanha Pode ter certeza que eu chego pesado rimando agora no beat DHT amanhã Só que agora faço minha rima da hora, essa daqui é improvisada na improvisação O beat vai e você vai de volta lá para o carrão Ha ha, eu não moro no carrão, mas cê tá ligado, não me entendeia Falou que eu sou 02, que essas rimas bosta, você é 06 aí O que é que vai ser, por isso agora tem rima direito Faz o rima sem efeito, por isso que eu vou mostrar como se faz Mano, você não é capaz, que rima boa cê traz E cê falou que eu vou junto com o beat DH, sua cabeça que jaz O que é isso? No improviso, fica suave que eu chego rimando, agora você perde nesse caminho É engraçado, você se sentou, sinceramente cê perde o conceito Se você quer dar lição de moral, ô garota cê sai do meu bolso primeiro Oooooooooh Que bolso? Que bolso? Que bolso? Que bolso? Que bolso? Que bolso que eu vou sair? Cê tá ligado que cê se fudeu No seu bolso eu nunca entrei Mas passou da hora que cê sai do meu Calma, se for aí do seu lugar Não adianta, você quer comprar Quero ver se tem peso pra prestar Claro que eu tenho peso, mas sinceramente Para aí, pensa e analisa Não é questão de quem tem mais peso Na roda, Manu, o que ganha é rima Você falou e você esqueceu Sinceramente, agora vou internizar Já te ganhei na batalha do Ponte A sua foi grande, vou ter que lembrar Não pega a bolinha e limpa a sua bunda Que eu tô pouco me fudendo Cê tá ligado que eu faço minha rima Cê sabe que eu já vou desenvolvendo A IDH, vou ter maçã Vou fazer minha arte na batida Ganhou da Nicole Emissia O maior troféu que cê tem na sua vida Sinceramente, cê tá ligado Você perde improviso Quando você ganha a Letty e a Matic E o Santa Cruz, você bate de frente comigo Só que agora essa banha Cê tá ligado, você é sequela Sabe que eu faço com o Cacolê do Ponte Passou uma bunda, enfim Um na sua coela Quero ver se você é mulher de verdade Mas cê sabe que eu vou tocar nos corações E cê falou que cê ganhou várias batalhas E foi nações Só que você não entendeu Por que que é o maior troféu E a cabeça da Nicole não vale mil Ela tá valendo milhões E ae família, muito barulho pra essa batalha Uou Feliz Vocês ao Brasil, vocês já são justos Porque começou, muito barulho na minha direita Para a DH Barulho na minha esquerda Para a Nicole A Nicole dispara Ela tem quatro pontos Por que que a pessoa se achou